Olá, queridos estudantes da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Laís e estou aqui para recebê-los e acompanhá-los em mais esse momento de aula. Será que vocês estão aí já com seu material preparado? Se já estiver com tudo pronto, então vamos lá, porque a nossa aula já vai começar. Essa aula é recomendada para os estágios 1, 2 e 3 da EJA, no primeiro segmento. Então, se você é de algum dessas turmas, seja bem-vindo, mas se você não é, está interessado em aprender também, seja muito bem-vindo também, porque é muito bom ter cada um de vocês aqui conosco. Nós continuamos, vamos continuar estudando que todos fazem história, mas hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a nossa cidade. Você pode observar nessas fotos que apareceram aqui, que são de locais conhecidos. e hoje nós vamos falar sobre os espaços públicos do município de Feira de Santana. Então, a nossa cidade, e todas as cidades, tem os seus espaços públicos, tem o espaço privado, que é aquele que pertence a cada pessoa, as pessoas possuem, foi ali, comprou, registrou, fez a escritura, o espaço privado. Mas também existem os espaços públicos, que são, nós vamos entender hoje o que são, e vamos ver alguns dos espaços públicos que existem aqui na nossa cidade. Afinal, o que são espaços públicos? espaços públicos são todos os lugares de uso público, acessíveis e gratuitos, e sem fins lucrativos. São todos os ambientes abertos, como ruas, calçadas, praças, jardins ou parques, e também ambientes fechados, como bibliotecas públicas e museus públicos. Ou seja, se é de uso público, qualquer pessoa pode entrar, não tem fins lucrativos, é gratuito, é acessível, então é um espaço público. Qualquer pessoa pode passar por ali, pode estar ali, pode entrar como uma biblioteca ou um museu público. Então, ali é um espaço público, pode ser chamado dessa forma. O objetivo dos espaços públicos é que se tornem lugares, é que todos os espaços públicos se tornem lugares. Os lugares são de extrema importância para o bem-estar individual e coletivo. é onde a vida de uma comunidade acontece, onde a diversidade cultural se expressa e onde formamos a maior parte da identidade. Então, esses espaços públicos servem para isso, para a vida da comunidade acontecer, a ver a expressão da diversidade cultural e também onde nós formamos a nossa identidade. Quantas vezes nós, onde nós vemos, por exemplo, sendo mostrado aquela caixa d'água do tomba, nós vamos saber que está sendo falado sobre a nossa cidade. Onde a gente vê a estátua de Maria Quitéria, a gente sabe que está falando sobre a nossa cidade, porque faz parte da nossa identidade esses locais. Os espaços públicos são iguais ao cartão postal da cidade. A identidade de uma cidade é defendida por suas ruas e seus espaços públicos. Desde praças e avenidas até museus e parques, espaços públicos se configuram como cartões postais da cidade. Ou seja, o cartão postal é aquela identidade, aquele cartão de visita que a cidade tem de bom para mostrar para as outras pessoas. Qual você acha que seria o cartão postal da nossa cidade? Ou alguma paisagem que seria a cara da nossa cidade, que você gostaria que as pessoas vissem, que pessoas de outras cidades vissem, sobre Feira de Santana? O espaço público assume muitas formas espaciais, incluindo parques, ruas calçadas, áreas de recreação, praças e também os espaços entre prédios ou ruas e, em muitos contextos, praias. Então, todos esses espaços aí abertos, que têm a possibilidade de alguém estar ali transitando ou estar ocupando aquele espaço, aí são chamados de espaços públicos. E por isso que ele pode ter essas várias formas espaciais. Pode ser um parque que foi construído para o passeio das pessoas, pode ser a própria calçada da sua rua, dentro do limite ali do seu muro, é privado. Mas a calçada ali já é um espaço público. Já é um espaço público. As áreas de recreação, praças, também são todos espaços públicos, que são para que a população possa utilizar. E até as praias também, em muitos contextos, são também tidas como espaço público. A menos que ela seja privada, faça parte de algum espaço privado, que foi delimitada ali como propriedade de alguém ou de alguma organização. Isso não significa que todos os espaços públicos são espaços abertos, pois tanto uma biblioteca como um museu são espaços públicos também. O espaço público constitui o cenário para uma imensidão de atividades, como eventos festivos, comemorações, manifestações, comércio, etc. Por exemplo, nós temos um espaço público fechado aqui, que é para o comércio, que é o mercado de arte popular. Então, ele é um espaço público, é fechado, porque não é um espaço aberto. Ele tem um momento de funcionamento e, em certos momentos, ele fica fechado. Mas, durante o dia, durante a semana, ele está ali aberto e nós podemos visitar, mas ele é feito para o comércio, ele é feito para essa atividade comercial. Mas existem outros espaços que são feitos para outras atividades, para eventos festivos, para comemorações ou para manifestações artísticas e culturais, etc. Bons espaços públicos é igual a mais igualdade social. Encontro na praça é mais barato e inspirador que um shopping. Espaços públicos bem planejados podem gerar igualdade social. Onde o espaço público é inadequado, mal projetado ou privatizado, a cidade se torna cada vez mais segregada. Porque, imagine aí, tendo uma praça segura e bem planejada, bem cuidada, quantas de nós, quantas pessoas de nós não iam querer ter um encontro e passar um tempo ali na praça? Sair com os amigos, ficar ali batendo papo. Já ia gerar também renda, porque com certeza alguém ia ver que ali tem um movimento de pessoas, ia passar a vender alguma coisa por ali por perto, nem fosse uma barraquinha de pipoca. Enfim, já se não tiver essa opção, a opção de passeio, como muitas vezes acontece aqui na nossa cidade, é ir para o shopping. Só que lá, para ir para o shopping, a pessoa precisa ir preparado, né? Só o transporte, olha a diferença, entre ir para o shopping, pegar um transporte, ou ir andando para a pracinha da sua casa. Ir para o shopping, gastar muito dinheiro com alimentação, e acabar ainda comprando mais coisas, porque ele foi feito para ir, ter um espaço feito para compras. Ou consumir algo de alguém ali do seu bairro. Existe uma diferença. Então, um espaço público bem planejado, ele pode gerar igualdade social, o acesso ao lazer, que é um direito de todos nós. Todos nós temos direito ao lazer. Porém, se o espaço apropriado para o lazer, né? Que seria, por exemplo, a praça, uma quadra de esportes, não existe, ou não está bem estruturada para poder receber a população, aí vai existir uma desigualdade. Algumas pessoas vão ter acesso e outras não. Bons espaços públicos é igual a mais seguranças. Espaços públicos bem projetados e bem cuidados, reduzem a taxa de criminalidade de um local, bem como abrem espaços para atividades, tanto socioculturais quanto econômicas, contribuindo para uma maior familiaridade e segurança do espaço. Imagine aí, se não existisse essa pracinha aí, fosse só um terreno, um baldinho. O que aconteceria nesse local? E daria espaço para a criminalidade acontecer. Mas, havendo essa pracinha aí, as pessoas utilizando, ocupando esse espaço, as pessoas do bairro, além de gerar mais movimento nesse local, trazendo essa familiaridade ali no espaço, pode contribuir também para atividades econômicas. podem, alguns grupos do bairro, gerar atividades socioculturais, desenvolver ali uma recriação com as crianças, na quadra, e ter um futebol toda quarta noite. E aí vai movimentando aquele lugar, e isso contribui para mais segurança desse espaço, maior familiaridade desse espaço. O desafio de manter os espaços públicos é uma responsabilidade dos municípios, mas é também um papel dos cidadãos, das comunidades e do setor privado, todos unidos pelo mesmo interesse, o bem-estar das pessoas. E isso gera bons espaços públicos. Então, muitas vezes, tem ali um empresário que ele participa ali da pracinha, ele tem um supermercado ali na pracinha, vamos falar, ele é setor privado, mas ele vê que a pracinha ali está ficando abandonada, e as pessoas não... O fato da pracinha ficar abandonada também vai interferir no supermercado dele. O fato da pracinha ficar abandonada vai interferir na vida dos outros cidadãos. pode gerar lixo, pode gerar o abandono da praça, vai ficar mais deserto aquele local, dando espaço para a criminalidade aumentar. Enfim, cuidar dos espaços públicos é responsabilidade dos municípios, mas também manter esse cuidado é um papel dos cidadãos, da comunidade e também do setor privado. Então, todos têm que estar unidos para esse mesmo objetivo. Não somente pensar no seu umbigo, ah, isso aí não tem nada a ver comigo, eu não tenho isso aí, esse negócio dessa praça aí, eu não preciso me preocupar com isso, porque é a prefeitura que tem que fazer. E às vezes são coisas simples, que uma pessoa, por exemplo, precisa molhar as plantas, precisa resolver somente isso, para que aquele espaço fique bem cuidado. Espaços públicos é igual a mais saúde. Gastos com saúde são uma parcela importante no orçamento de um governo. Proporcionar espaços públicos para caminhadas, ciclismo, outros tipos de práticas esportivas é uma forma eficiente de reduzir os gastos públicos com saúde. É verdade. Porque as pessoas tendo ali próximo de sua casa um local para praticar atividade física, a possibilidade dela praticar aquela atividade física vai ser muito maior, não é verdade? Então, melhor do que ir para uma academia, muita gente não tem dinheiro para ir na academia, muita gente não vai querer ir em uma praça, em outro bairro, num espaço público em outro bairro, para praticar aquela atividade física. Então, já ter um espaço público com qualidade ali também vai interferir na saúde da população daquela região. Espaço público é igual ao melhor meio ambiente. As grandes concentrações urbanas ocupam cerca de 2% da massa terrestre do planeta e emitem entre 30% e 40% do total de poluentes. Como a adaptação às alterações climáticas está se tornando um grande custo para a sociedade, o investimento em infraestrutura orientado para os espaços públicos ecologicamente corretos pode ser uma forma de reduzir gastos totais. Então, tornar um espaço público uma área ecologicamente correta, uma área verde, que tenha o que sirva como um propulsor para gerar essa sustentabilidade em uma certa região, em um ambiente, vai gerar uma redução dos gastos totais. talvez cada pessoa não sinta a redução do gasto no seu bolso, mas, no geral, pode melhorar a sustentabilidade daquele local. E aí vai gerar uma melhora na vida e nas condições, na qualidade de vida, melhor dizendo, na qualidade de vida das pessoas daquela região. Espaço público é igual a palco para cultura. A cultura, em seu sentido mais amplo, é um recurso socioeconômico poderoso que pode ajudar a transformar a vida de cada cidadão. A cultura tem um papel fundamental para a prosperidade e o crescimento de um ser humano. Ela propicia condições para o conhecimento, para a inspiração, para o questionamento e para a transformação. Então, o acesso à cultura precisa ser permitido para todos. A cultura precisa ser acessível para todos. E o espaço público pode ser um palco para manifestações culturais, para que cada pessoa possa, ou cada grupo cultural, possa mostrar a sua arte, mostrar o seu trabalho. E possa estar, assim, multiplicando a cultura que traz no seu repertório. O espaço público é igual a arte. Expressões artísticas unem os sujeitos. Um instrumento de alto impacto e baixo custo para artistas do teatro, circo, dança, arte de rua, música, é o uso do espaço público como palco para expressões artísticas, pois não dependem necessariamente de grandes estruturas. Não há barreiras, vendas de ingressos, marketing, estratégias de comunicação. E nós vimos até numa aula de artes sobre o teatro de rua, os atores se apresentando nas praças da cidade, nas ruas da cidade, e relatando como que essa forma de arte era muito gratificante estar ali participando perante o público e tão próximo do público. E que muitas vezes as pessoas que assistiam também interagiam com aquela apresentação, participavam, e eles podiam ver a reação instantânea das pessoas. E por isso é que não há barreiras nesse tipo de arte feita aí nos espaços públicos. É apenas o artista ou grupo na rua atuando, algumas vezes buscando o retorno financeiro por parte do público. Os artistas incentivam a interação social com o lugar, criam intimidade e podem fazer com que as pessoas se sintam confortáveis e seguras. E também proporcionam um formato de entretenimento ao vivo, gratuito, atingindo todas as classes sociais. E como funciona o uso do espaço público? O processo pode mudar de cidade para cidade. Há prefeituras que têm audições para conceder permissões a artistas de rua. Há outras que liberam a ocupação e os próprios artistas se autorregulam. Então, eles decidem. Hoje você vai participar aqui. Então, esse lado da cidade fica com tal grupo, aquela praça com tal grupo, tal rua com tal grupo. Ou então, é a própria prefeitura que vai disponibilizar os locais para que eles se apresentem. Há algumas cidades ainda que proíbem este tipo de atividade. E outras que possuem leis para permissões de uso do espaço para artistas ou espetáculos de rua. Então, para esses artistas de rua, cada cidade tem o seu, a sua legislação. Tem algumas que não tem, que eles mesmos é que podem se reunir e decidir ali entre si como fazer. mas aí tem que observar qual é a legislação de cada município para essa ocupação do espaço, para o uso do espaço público pelos artistas de rua. Para nós, a liberdade de expressão é um direito indiscutível. Os artistas tornam o espaço público um lugar melhor para se viver e estar. E você, qual é a sua relação com os espaços públicos? Você tem uma história bacana para contar? Conta para a gente se você estiver assistindo a essa história nessa aula pelo comentário, pelo YouTube, você pode fazer um comentário, você pode também comentar com seus colegas e seus professores, quem sabe gravar um vídeo e mandar para a gente e aí, essa liberdade de expressão, você também tem aqui, de expressar qual é a sua relação com os espaços públicos. Se você conhece algum espaço público além das ruas, se você visita museus, bibliotecas, algum outro espaço público que você conheça. e agora nós vamos conhecer alguns espaços públicos em Feira de Santana. O primeiro deles é o Museu Parque do Saber. O Museu Parque do Saber está localizado em um ponto estratégico, próximo ao Shopping Boulevard e se encontra na avenida que perpassa o Hotel Ibs. Sua estrutura física conta com amplo estacionamento, segurança física e eletrônica e no teatro virtual é possível fazer desde apresentações do currículo escolar como exibições de vídeos, espetáculos multimídia, além de convencionais apresentações astronômicas. É muito legal, se vocês não visitaram ainda, procurem saber como visitar, entrem em contato com o Museu Parque do Saber, às vezes eles abrem principalmente nesse período de férias de janeiro, eles abrem para a visitação das crianças, as crianças vão amar a exibição lá dos filmes, dos cinemas, também tem a exibição do planetário que mostra onde fica cada estrela no céu, é maravilhoso, vocês não vão se arrepender. O Observatório Antares também é semelhante e ele é um observatório astronômico em Feira de Santana e foi fundado em 1971 por Augusto César e anexado à Universidade Estadual de Feira de Santana. Então ele é realmente um local onde se estuda o universo, os astros e lá também está aberta a visitação de pessoas, de escolas e aí tem as palestras, tem os cursos, tem alguns locais lá para se mostrar também, tem os telescópios, onde se pode ver os planetas, os astros e aí pode ser visto lá. O Centro Universitário de Cultura e Arte é um centro cultural fundado em 1995 e existente em Feira de Santana, pertencente à Universidade Estadual de Feira. O centro desenvolve atividades e eventos envolvendo as mais diversas áreas e linguagens artísticas, como a música, dança, artes plásticas, teatro, incentivando também a criação literária. Então, o Cuca, como ele é chamado, o Cuca é um centro de cultura onde são oferecidos cursos, onde são, onde acontecem os eventos também no seu teatro, tem museu, onde tem exposições de arte. Então, várias coisas relacionadas à cultura acontecem lá nesse espaço. O mercado de arte popular foi criado com o mercado municipal em 1914 pelo coronel Bernardino da Silva Bahia. Abrigou por décadas o comércio de secos e molhados e o principal ponto da grande feira de gado que acontecia todos os sábados e segundas-feiras. Reunindo os caboclos do sertão que negociavam os produtos nordestinos. Então, esse mercado faz parte realmente da história da nossa cidade. Então, ele era um ponto de encontro, um ponto alto da grande feira de gado que acontecia aqui. É um local histórico. O museu Casa do Sertão é um museu localizado dentro do campus da Universidade Estadual de Feira de Santana, o EFES, ao qual pertence e foi inaugurado em 30 de junho de 1978 e posteriormente doado à Universidade. Então, esse museu Casa do Sertão também é um espaço público aberto à visitação e a gente pode também marcar visitas com escolas ou também pode visitar se estiver sem escola, pode visitar o espaço azul. Parque da cidade Freijos em Monteiro Sobrinho é um local bom para se fazer um piquenique, passear de pedalinho, ir com amigos, namorar, curtir a natureza em sua essência. é um local muito interessante, que é realmente um parque onde você pode passear, e aí tem várias árvores, você pode fazer um piquenique, tem a lagoa lá dentro, tem pista de skate, parquinho para as crianças, tem quadra, várias atividades podem ser desenvolvidas aí dentro desse parque, um parque da cidade. em feira também tem outro parque, um parque da lagoa, que é um parque menor, que também pode ser visitado, e que já foi mostrado aqui em outra aula, em uma aula que nós falamos sobre as lagoas, e que são locais que nós podemos estar visitando. Todos esses são locais que têm visitação gratuita, e que são espaços públicos do nosso município. O Centro de Cultura Amélia Morim é um centro cultural administrado pela Fundação Cultural do Estado da Bahia, um SEB. Está localizado na cidade de Feira de Santana, que é a segunda maior cidade do Estado da Bahia, Brasil, e a maior cidade do interior nordestino. Então, o Amélia Morim, esse também é um centro de cultura, assim como o Cuca, que também oferece e fornece esses eventos, a realização de eventos culturais. também possui um teatro e vai estar assim realizando esses eventos. Então, nós conhecemos aí os espaços públicos de feira, espero que você tenha se interessado em visitar esses locais, em conhecê-los pessoalmente, assim que for possível. e, para finalizar nossa aula, vou deixar a seguinte mensagem. Na vida, seguir adiante é sempre a melhor direção a ser tomada. Ela nos faz caminhar rumo à nossa própria superação. Então, siga sempre adiante. até a próxima aula. Tchau, tchau.